Música Polícia Município Dili captura jovem Uruanulo Ressingualu, desconfia, envolve e reconfronto entre arte marcial no arte ritual e a capital Dili. Música Confronto entre arte marcial no arte ritual né, acontece e a terça lorocraic horas Tukutoluliu, e a bairro no estrada público Balong e a capital Dili. Equipa Força Conjunta tunqueda se fati no acontecimento, onde atua no neutraliza a situação nebe jovem brutalismo Balong comete, com maneira tiroquilat no gás lacrimogênio. Mas que Equipa Força Conjunta tunqueda se fati no acontecimento, onde atua na situação nebe jovem, que o grupo Uruanulo continua tudo malu, onde atua na comunidade Barak Niumma e Atasdolo. Pois Força Tomak nebe força equipe conjunta halo, consegue detenir em Arruanul Ressingualu, nebe mag disconfiar e envolve e a Kaju referre. Uma ida sunu, ia parte danau Tassdolo, no naing ida hetansona ia parte kamen, da daune suspeitu ia helasela detensão pente al município Dili. Grupos artemerciales ida ou artemerciales ida, depois de matizar o hospital nacional, mais arega kumoro niniang, anessan fatuhada, leu ba iha raikoto, ba iha tassdolo niniang, tosia maslidu, iha tuta malu enabá, e teniam polícia e atua quedas. Iha incidente nene, resultamos uma ida jetan sunu, iha maslidu niniang, iha mas em uma ida kanek. Polícia captura quedas suspeitu, nebe me envolve e a zona ema nene. Polícia e atua quedas suspeitu selu, nebe me envolve e a zona malu enene, a mutu emana nero nulo resenu halu, ha evidensia motor resada liu sanulo resen, e agar adak iha la kumano município Dili, itena parte investikasão si halah-hala proseso. Depois de proseso si apresenta bahaya ministeri publik para turnê bela decidiria. Sorin Seluk, Comandante Enrique Mosa-Teten, membro Polícia e Inteligencia, nebe kair kilat no pistola e terreno, laos membro PNTL, município Dili. Relaciona o confronto, ne, iha quarta lorongrua fula, ne, liderança usi Kram 77 no IKS, halou na declaração conjunta, onde orienta ideidak, niha membro Sira, iha Dili. Município Sira Seluk, no raiva, atua calma situação, no garante estabilidade, iha raido ben Timor-Leste. Justine Anonano, ZMN.